Sobremesa de gelatina com leite ninho, sabor incrível! Olá pessoal, para começar essa receita, utilizei gelatina de morango, 50 gramas. Coloque o sabor de sua preferência. Acrescentei 300 ml de água bem quente. Misturei bem para dissolver toda a gelatina. Está gostando da receita? Então vai nos comentários, coloca a tua cidade e estado para eu saber até onde chegou nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar e mandar um abraço especial. Acrescentei 300 ml de água gelada. O abraço especial de hoje vai para Tânia Regina Souza Conceição, de Salvador, Bahia. Coloquei em um refratário. A receita completa está aqui embaixo, nos comentários. Levei ao congelador por cerca de 30 minutos. Então, preparei no liquidificador, com 395 gramas de leite condensado, 300 gramas de creme de leite, 1 xícara de leite em pó. Preparei uma gelatina sem sabor, conforme a embalagem. Coloquei 50 ml de água. Misturei bem. Levei ao micro-ondas para derreter. Acrescentei no liquidificador. Bati bem por cerca de 3 minutos. Não esqueça de conferir nossas outras publicações. E siga a gente nas outras redes sociais. Retirei a gelatina do congelador. Acrescentei o creme sobre a gelatina. Para receber as próximas receitas, você precisa interagir no vídeo. Então, já comenta, curte, compartilha. Marca aquela pessoa que você quer que veja essa receita. Levei na geladeira por cerca de 2 horas. Polvilhei leite em pó sobre a sobremesa. São tantas receitas deliciosas com gelatina. Coloca nos comentários se você é aquela pessoa que ama gelatina. Então, ficou pronta a nossa sobremesa de gelatina com leite ninho. Façam aí que é muito fácil e saborosa. Tenho certeza que todos na sua casa vão amar essa sobremesa. Coloque nos comentários o que achou da receita. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto